O relatório mostra, sem nenhuma dúvida mais, que essa reforma que o governo Temer quer fazer não é necessária. A reforma que nós precisamos e que o novo governo eleito agora em 2018 faça é só de gestão. É combater a sonegação, aumentar a fiscalização, não permitir mais apropriação em débito, que é aquilo que eles tiram do trabalhador e não repassam para a Previdência, que é 30 bilhões por ano. Pagar de aprovar refis aqui, que é perdão no fundo das dívidas dos grandes, eu diria, sonegadores, que não pagam, não pagam e não pagam. Isso é possível e a CPI aponta o caminho. Precisamos somente de uma reforma de gestão, que espero que se faça.